E vamos falar pra você uma dica muito interessante pra curtir esse final de semana que é o fim das programações do Palco Geratório, encerrando agora no domingo e pra falar sobre esse assunto eu converso agora com Angela Araújo, que é dançarina e irá apresentar inclusive hoje à noite mas o Palco Geratório trouxe peças e danças também, um pouco de circo de várias regiões do Brasil. Muito bom dia! Bom dia! Realmente, o Palco Geratório é um evento grandioso e a gente está podendo receber em Porto Velho, já tem mais de 16 anos e vem a apresentação de todos os estados, com atrações diversas e é muito bom estarmos recebendo isso. Inclusive hoje, perto já do fim, né? Perto do fim, vamos dizer assim um grupo de teatral aqui de Porto Velho, trazendo um pouco da dança. Isso! Na verdade, o grupo de Palma, a gente vai trazer o espetáculo Reconstruída a Identidade Ribeirinha, que é um espetáculo de dança contemporânea. Conta como a história, como é que é? Durante o espetáculo, a gente vai falar sobre o cotidiano, a vida do Ribeirinho o que eles fazem durante o dia, um pouco da cultura deles, do flocore é isso que a gente vai estar falando no espetáculo. E além disso, no sábado e no domingo também tem apresentações? Tem também. No sábado tem duas apresentações de dança, um do Amazonas e um do Maranhão e no domingo tem o espetáculo Void Piranha, para encerrar o palco de diretório. E além de todas essas apresentações que houveram, tanto no Palácio das Artes como também no Teatro Gaporé, também ofereceu algumas oficinas? Isso! Esse ano teve uma diversidade de oficinas, várias pessoas puderam prestigiar. O que foi o principal intuito de todo esse palco de diretório? Trazer essas peças teatrais de várias regiões do Brasil para Porto Velho? Bom, fomentar a cultura, né? Nossa região já é tão pouco mesmo, assim, com pouca cultura mas com esse espetáculo, com todos esses, a gente pode, de fato, prestigiar. E também levar realmente a população peças teatrais que nem todo mundo tem acesso e era tudo entrada gratuita. Isso! A entrada é gratuita para todos os espetáculos, inclusive hoje. Lembrando que a gente só tem que levar um quilo de alimento como doação. E além de tudo isso, a gente pode falar também em relação aos grupos aqui de Porto Velho. Tem como falar pra gente, você que está envolvida nesse meio, falar da criação de novos grupos, de novas peças. É sempre bom a gente estar movimentando, né? Tanto no teatro quanto na dança, é sempre bom ter esse movimento. Então, o nosso grupo, ele é bem recente, a gente começou nossos trabalhos, assim, em 2009, final de 2009, mas existem muitos outros grupos que precisam do apoio, né? Então, a gente precisa que o governo, a prefeitura apoie esses novos grupos pra gente estar movimentando a cultura no estado. E tem pessoas em potencial aqui em Porto Velho? Muitas pessoas em potencial. A gente já recebeu elogios e a gente vê, nesse movimento, muito potencial, mas que não tem incentivo. E a importância também, tanto para os grupos locais, ter essa interação com outros grupos. Isso. A interação com outros grupos, a forma de ver, de olhar essa nova perspectiva, é muito boa para o estado. Alguns grupos de atrás também participam do palco geratório em outros estados brasileiros? Sim, todos eles, basicamente, passam por todas as outras regiões do Brasil. Sempre com as mesmas peças? Sim. A mesma peça passa em várias regiões. E sempre teve o palco geratório, como você falou, há anos já trazendo peças para Porto Velho, para Rondônia. E qual foi o diferencial deste ano? Bom, o diferencial deste ano é que eles estão falando também sobre a inclusão da deficiência no espetáculo das peças em si. E entre os espetáculos, a gente teve teatro, dança, como é que foi a diversificidade dessas peças, desses temas? A diversidade desse ano foi incrível. De dança, a gente pôde ver dança contemporânea, o crescimento que teve, dos grupos de teatro, a mesma coisa, grupos convidados, a gente é, inclusive, um grupo convidado. Teve vários grupos de Porto Velho também, de teatro, que, inclusive, eu queria falar do Pássaro Fora do Ar, que também é um espetáculo que foi premiado fora do estado e que também participou do palco geratório. Então, a diversidade desse ano foi incrível. E para a gente encerrar, então, queria que você fizesse um convite para quem está em casa, para ir no Palácio das Artes e também no Guapó, é conferir esses últimos espetáculos, ainda dá tempo de você prestigiar um teatro de qualidade. Isso mesmo, ainda dá tempo, esse final de semana, sempre às 8 horas, no sábado começa às 18, no espetáculo de dança, pode conferir, é um espetáculo para a família. Muito obrigado pelas informações. Obrigado.